Oi! Eu sou a Milo! E esse é o meu pet mágico Morpho! E ele pode morar em tudo que eu quiser! Meus parabéns! Você ganhou esse bebê de pelúcia gigante! Uau! Morpho! Morphe seus braços fortes! Morphe seus braços fortes! Ufa! Certo, bebê gigante! Agora vamos brincar de chá da tarde! Morpho! Brinca de pirata! Ah! Ah! Anime! Você pode dar vida ao bebê de pelúcia? Legal! Olá, construtor Loris! Olá! Será que a Anime pode me ajudar lá na construção? É claro! A gente já volta! Não, bebê gigante! A Telefox não é um brinquedo! Uau! Ufa! Talvez ele possa estar com fome, Morpho! Ahn... Acho melhor a gente levar ele de volta para a Anime! Morpho! Morpho agora mesmo em uma bola! Morpho! Morpho em uma pipa! Morpho em uma pipa! Morpho em um caminhão caçamba agora, Morpho! Ah, brilha, brilha, estrelinha! Você conseguiu, Morpho! Anime! Você pode fazer o bebê de pelúcia voltar ao normal, por favor! Vai rápido, Anini! Morpho! Morpho em uma tartaruga! Tartaruga! Oi, tartaruga! Oi, Mila e Morpho! Vai começar uma corrida de lanchas daqui a pouco! Querem participar? Sim! Sim! Morpho, morfe agora em uma lancha! E estamos todos aqui! Certo! Vamos começar a corrida em... Três, dois, um... Já! Precisamos ajudar ele, Morpho! Vamos ajudá-lo a sair daquelas pedras, Morpho! Obrigado, Barco Vermelho! Barco Vermelho! Socorro! Alienígenas! Alienígenas! De onde veio aquilo? Morpho vai ver! Por que você capturou aquele piloto? Que piloto? Eu só peguei uma das suas nuvens para o meu planeta! Ah, não! Eu não tinha visto ele! Você precisa ter mais cuidado no futuro, tá? Tudo bem! Obrigado! Morpho vai ganhar! Morpho, olha! Estamos quase te pegando, tartaruga! Nós precisamos ajudar ela! Morpho, ajuda! E... Temos um vencedor! Me desculpe, tartaruga-gigante! Morpho não ganhou a corrida, mas ganhou um amigo! Morpho não ganhou o meu dedo! Ah, não! O que está acontecendo aqui? São portais do tempo! Tubos de ensaio rolantes, como isso foi acontecer? Essas coisas não deveriam estar aqui! Alguém deve estar procurando por elas! Precisamos levá-las de volta ao tempo certo! Mas que boa ideia, Mila! Esta pequena máquina parece ser de alta tecnologia! Sim, ela deve ser uma máquina do futuro! Tem razão! Então vamos até lá! Primeira parada, o futuro! Eba! Espere aí! Isso aqui não parece ser o futuro! Ah não! Aquele homem está em perigo! Morphle, morfe agora mesmo em um dinossauro voador! Ah! Muito obrigado por me salvarem, companheiros de viagem do tempo! Vocês não vão acreditar! Eu estava pesquisando essa área quando, de repente, meu controle remoto do tempo sumiu! Hum! Por acaso isso é seu? Ah! Sim! Muito obrigado! Agora eu posso voltar pra casa! Muito bem! Mantenham as mãos dentro do veículo! A próxima parada será a Idade Média! Sim! Vamos levar essa espada de volta! Este não parece o tempo certo para uma espada medieval! Isso é porque esta não é a Idade Média! O que há de errado com esta máquina? Lá está! A espada que é minha herança de família! Eles roubaram! Herança de família? Não! A gente não roubou! Nós viemos trazê-la de volta! É o que os ladrões dizem! Policiais! Prendam eles! Ah não! A espada voltou para o seu dono! Mas eu não entendo porque nada está funcionando hoje! A culpa não é sua, professor! E olha, nós temos mais uma coisinha para entregar! É verdade! Bom, vamos ver onde vamos parar agora! Chegamos! A Idade Média! Ufa! Tivemos um pequeno desvio, afinal de contas, mas chegamos! Mas de onde será que veio este ovo? Tubos de ensaio rolantes! Por que estão todos correndo? Vocês estão com o ovo do dragão! Por favor, devolvam ele rápido! Ah! Então esta é a mamãe dragão que está procurando pelo seu ovo! Nós temos que devolver! Mas como? Já sei, Morpho! Você pode morfar em um dragão também! Ufa! Mas quem é este? Orpho! É você mesmo? Pois então, você é o motivo pelo qual tudo deu errado hoje! Por sua causa, quase que esta mamãe dragão perde o seu bebê! Você viu? Bom, tivemos alguns problemas, mas agora todos têm suas coisas de volta! Bom, eu espero que o Orpho tenha aprendido uma lição! Dizem que existe um monstro escondido na floresta! Primeiro você ouve um rosnado! Depois vê a sombra assustadora! Então, o monstro aparece! E ele... Pega você! Ah! Ah, April! Você conta histórias assustadoras muito bem! Essa história não pode ser verdade! Monstros não existem! É sim, verdade! A própria Sarah me contou! Ah é? E como a Sarah sabe que... Ah! Todos quietos! Vocês ouviram isso? É um monstro assustador! Claro que não! Isso deve ser o vento! Ou... Algo assim! Hum! Se você tem tanta certeza, por que não vai dar uma olhada? Hum! Tudo bem! Eu não tenho medo! O barulho parece ter vindo dessa direção! Certo! Ali! Nos arbustos! Você vai dar uma olhada? Ah! Tá bem! Ah! Não é um monstro, pelo jeito! É só um coelho! Ufa! Eu já sabia! Eu só tava querendo assustar vocês! Claro! Claro! Mas ainda não sabemos de onde veio aquele barulho assustador! Oh! Vocês viram aquela sombra? Deve ter sido outro coelho! Certo! Eu acho que não existe coelhos tão grandes! De novo? Por que eu? Você disse que era só o vento, certo? Prove! A sombra foi pra lá! Você consegue, Troy? Ah! Tudo bem! Vamos lá! Eu não vejo nenhum monstro! Nem eu! Mas ainda não sabemos de onde veio aquele barulho assustador! Vamos, admita! Monstros não existem! Ah! Troy! Atrasse você! Eu já disse! Monstros não existem! Ah! Ah! É verdade! Corram! Ah! 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 Orphal! Você não é Orphal! Espere! Você quer dizer que o Orphal é um monstro? Então não existe um monstro de verdade? Ah! Esse Orphal! É tão malvado! Hum! Vamos ver se ele gosta de ser assustado! É tipo... É! 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 Obrigado, Morpho! É muito legal como você sempre ajuda todo mundo que precisa! Morpho! Também pode ajudar! Por favor, desça agora daí! Morpho! Você pode me ajudar? Meu gatinho está preso na árvore e não consegue descer! Eu quero ele perto de mim! Você pode me ajudar? Não era bem essa ajuda que eu queria! Se vocês não tivessem roubado meu carro de polícia, já estariam na delegacia! Não temos pressa! Morpho! Que bom te ver por aqui! Você pode me ajudar a levar esses bandidos para a prisão? Tá bem! Morpho! Espere por mim! Bandidos na delegacia! Tchau! Ele não nos levou para a prisão, Stein! É! Vamos fugir! Oi, Morpho! Pode me ajudar a levantar essas caixas? Elas são muito pesadas! Oh! Oh, não, Morpho! Não até em cima do telhado! Aí está você, Morpho! O que aconteceu? Seu amigo vermelhinho me colocou aqui na árvore e fugiu! Isso não está certo! Morpho não fez isso! Eu sei o que eu vi! Morpho, pra onde você levou os bandidos? Mas nós nem vimos bandidos! Eu vi quando você levou eles pra delegacia, Morpho! Nós vamos pegar os bandidos de novo! Morpho! Morph em um robô! Ah, não! Essa brincadeira já foi longe demais, Morpho! Por favor, coloque as caixas de volta no chão! Mas o Morpho estava comigo o dia todo, papai! Sério? Mas ele parecia o Morpho! E era vermelho como o Morpho! A não ser por algumas manchas verdes! Hã? Manchas verdes? É claro! Só pode ser o Orpho! Vamos atrás dele, Morpho! Oi, Morpho! Pode me ajudar a dar uma geral por aqui? Olha, Morpho! O Orpho se pintou com tinta vermelha! Ah, não! Vamos dar um banho nele, Morpho! Morph em um caminhão de bombeiros! Oh! Cuidado, Morpho! Esse não é o Morpho! É o Orpho! Agora está resolvido! Você não vai mais conseguir enganar as pessoas, Orpho! Obrigado, verdadeiro Morpho! Orpho! Voltará! Olha só isso, Yor! Todo mundo tão feliz na véspera de Natal! E nós provavelmente vamos ganhar carvão de novo esse ano! Espera um pouco! Nós sempre ganhamos carvão no Natal porque sempre agimos como bandidos! Então... Então... Vamos ser bonzinhos! Só por hoje! Assim, o Papai Noel vai ter que nos dar presentes, certo? Quer dizer que vamos ganhar presentes do Papai Noel se formos bonzinhos? Sim, Yor, sim! Vamos logo com isso! Ah, não! São os bandidos! Morpho, Morpho é agora mesmo em um grande dinossauro! Agora vamos assustar esses bandidos! Oh! Mila e Morpho! Parem de me assustar! Obrigada por me ajudar a atravessar a rua, bandidos! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Mila e Morpho, parem de assustar as pessoas! Ahm... O que houve com vocês, bandidos? Nesse Natal, nós somos os bandidos bonzinhos! Porque só os bonzinhos é que ganham presentes do Papai Noel! Ao invés de carvão! Ah! Que ótima ideia! Nós podemos ajudar! Bem, olha só esse milagre de Natal! Muito obrigado pela ajuda com a árvore de Natal, bandidos! Bom, preciso fazer mais um casamento! Obrigado de novo, bandidos! Não! Obrigado você, prefeito! Que árvore incrível! Fizeram um ótimo trabalho, bandidos! Obrigado! Podemos te ajudar com alguma coisa? Bom, eu preciso de ajuda pra entregar esses doces! Podemos te ajudar, Ria! Pode apostar! E uns pra nós também! Uhul! Que delícia, Stein! Papai Noel está lá na árvore de Natal distribuindo presentes! Oh! Vamos, Stein! Obrigada, Papai Noel! Feliz Natal, Sara! Papai Noel! Papai Noel! Nós agora somos os bandidos bonzinhos! Sim! Você tem presentes pra gente? É claro! Aqui está, bandidos! Deve ser algum engano! Nós somos os bandidos bonzinhos nesse Natal! Tem certeza? Pessoas boas não roubam coisas! Oh, não! Ah, qual é? A gente tentou de verdade! Queríamos muito ganhar presentes bons esse ano! Sim! E não carvão de novo! Por favor! Nós fazemos qualquer coisa! Qualquer coisa! Tá bem! Se vocês devolverem tudo o que roubaram, eu e o Morphle, vamos dar um presente bem legal pra vocês! Sério? Tá bom! Muito bem, bandidos! Agora que devolveram o que roubaram... Vão ganhar nossos doces de presente! Oh! É a primeira vez que ganhamos bons presentes no Natal! Isso não é legal! Bom! É melhor que carvão! Feliz Natal, Yon! Feliz Natal, Stein! Epa! Que presente legal! Muito obrigada, Papai Noel! Ah, mais um ano em que não ganhamos presentes de Natal! Ah, pois é! Olá! Meu presente de Natal foi um robô novo! Então eu não preciso mais desse! Como eu adoro o Natal! Um robô! E eu sei exatamente o que fazer com ele! Está funcionando! O bom Noel! Queremos que você nos traga todos os presentes de Natal que encontrar! Ah! Eu vou trazer todos os presentes! Uau! Oh! Uh! Vocês não me pegam! Uh! Uau! Hi-hi-hi! Nós vamos te pegar! Ah! 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 Opa! Papai Noel! Eu vou levar seus presentes! Oh, não! Não! Devolva! Ush! Ush! Ah! Papai Noel! Vou levar seus presentes! Ah! Não! Mas por que o Papai Noel faria isso? Vamos agora atrás dele! Morphle! Morph em uma arena! Parem, Mila e Morphle! Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? Papai Noel? O depósito de lixo? Ah! Eu acho que eu já sei o que tá acontecendo! Ele voltou, Stein! O que é isso? Olha, Jorn! Nossos presentes de Natal! O que é isso? Esses não são presentes de vocês, bandidos! É a Mila e o Morphle! Ah! Não! Corre, Jorn! Agora vamos devolver os presentes, Morphle! Sim! Obrigado, Morphle! Olá, Mila e Morphle! Olá, policial Freeze! Nós trouxemos um presente extra pra você! Oh, não! Que ótimo presente! Obrigado, Mila e Morphle! Não! É tão bom entregar todos esses presentes! Oh, não! Acho que estou ficando resfriado! Ah! Tchê! Hã? Que barulho é esse? Ah, não! Olha! Ah! Ah, não! Ah, não! Morphle Morph em um foguete! Muito bem! Agora Morphle em um helicóptero! Obrigado, Mila e Morphle! Papai Noel! Mas o que aconteceu, Papai Noel? Minha mágica, Natalina, faz coisas estranhas quando eu espirro! E acho que estou resfriado! Oh-oh! Eu só preciso entregar mais alguns presentes! Vocês me ajudam? Sim! Morphle, você pode morfar em um trenó de Natal! Ótimo! Vamos lá! Oh! Este presente vai naquela chaminé! E este outro vai naquela! Ah, não! Obrigado, Morpho! Hihihi! Ah, tchoo! Ah, tchoo! Ah, tchoo! Ah, 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 tchoo! Ah, tchoo! Ah, tchoo! Ah, tchoo! Ah, tchoo! E pronto! Eba, eba! Morpho e Mila, muito obrigado por toda a sua ajuda! Hum, de nada! Você pode dormir aqui hoje até ficar melhor, Papai Noel! Tchoo! Obrigado, Mila e Morpho! Ah, vocês são muito gentis! Feliz Natal, Papai Noel! Feliz Natal! Não acharam que eu havia me esquecido de você, então é? Ho, ho, ho! Feliz Natal! Vamos ler um conto de fadas, Morpho! É! Conto de fadas! Vamos lá! Era uma vez... Mila e Morpho estavam caminhando por uma floresta. E dentro dessa floresta, eles viram uma casa feita de doces! Uau! Eles estavam com muita fome! E queriam comer a casa! Hum! Ah não! O que tá acontecendo? Mila gigante! Mas eu não quero ser tão grande! Vamos procurar uma cura pra eu ficar pequena de novo! É! Ah! É um dragão! Oi, Mila e Morpho! O que vocês tão fazendo? Eu me transformei em uma gigante! E agora estamos procurando uma cura pra eu ficar pequena de novo! Que legal! Troy, o dragão vai ajudar vocês! Hum! O dragão vai ajudá-los? Mas que conto de fadas mais bobo! Eu ouvi dizer que eles podem curar qualquer coisa lá naquele castelo! Ótimo! Vamos até lá! Não vão, não! Eu sou uma pirata! Haha! E tenho uma grande recompensa por gigantes! Oh, não! Eu protejo você, Gigante Mila! Ah! 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 Morpho, ajuda! Morpho, robô! Ah, não! Meu canhão! Eu tenho que fugir! Você não vai! Nós te pegamos, pirata April! Ah, não! O quê? Isso foi fácil demais! O que seu conto de fadas precisa é de um mago malvado! Só me derrotando é que a Mila poderá ficar pequena de novo! Ah, não! É o mago malvado! Você nunca irá me derrotar! Isso é o que veremos! Tome essa de volta! Ai! Ai, essa doeu! Deixa comigo! Você não pode voar se seu balão estiver furado! Não! Robo Morpho! Pega! Mago! Vou criar um portal pra que você nem chegue perto! Ah! Ah! Ah, não! Como vamos derrotar esse mago malvado? Ah, alguém aí vai querer um biscoito? Biscoito! Ah! Bom, obrigado! Ah, eu tenho uma ideia! O mago malvado não pode falar o que vai fazer pra nos derrotar com a boca cheia! Quê? A gigante Mila pega o mago malvado! A gigante Mila pega o mago malvado e ele não pode escapar! Vou atirar nele com meu canhão! Isso! Eu vou usar o meu fogo! Morpho! Usa a laser! Não! Eu não sou mais uma gigante! Viva! Tá bem! Qual será o nosso próximo conto de fadas? Oh, não! Oi, Mila e Morpho! Tenho uma ligação pra vocês! Ah! Quem é? Sou eu! O sorveteiro! Eu descobri um novo e delicioso sabor de sorvete! Mas eu estou do outro lado do mundo! E não tenho muito deste sabor sobrando! Ah, não! Não se preocupe, senhor sorveteiro! A gente vai até você! É o Morpho! Se ele conseguir chegar antes da gente no sorveteiro, ele vai tomar todo o sorvete! Não! Peraí, esse era outro Morpho! Ah, não! Meu carro! Como vou pegar criminosos sem meu carro de polícia? Precisamos ajudar o policial Freeze a pegar o seu carro de volta! Vamos, Morpho! Ah! Obrigado, Mila e Morpho! Hã? Acho que o Orpho não sabe o que é mais rápido na água Mas eu sei Morpho, morfim em uma lancha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigada, Morpho! Chegamos na selva! Agora, morfim em um macaco! Um carro de corrida na selva não é tão rápido, Orpho! Precisamos ajudar o macaco! Morpho? Morpho? Chegamos tarde demais, Morpho! Não se preocupem! Eu só fingi que ele tinha comido todo o meu sorvete para que ele fosse embora! Tem sorvete mais que suficiente para você! Para você! Para o amigo macaco! E até para mim! Muito obrigada, senhor sorveteiro! Meu bichinho ama brincar Em tudo ele pode morfar Um dinossauro a correr Quanto a diversão vamos morfar! Morph, morph, um, dois, três Tudo o que quiser ele pode ser Em um instante ele é brilhante O que o Morpho agora quer ser Se há um lugar ele precisa chegar Se há um lugar ele precisa chegar Um trem veloz ele será Ou um ônibus a voar De tamanho ele pode mudar Morph, morph, um, dois, três Tudo o que quiser ele pode ser Em um instante ele é brilhante O que o Morpho agora quer ser Se o dia precisa salvar Um cavaleiro ele será Em tudo ele pode morfar Morpho sempre quer brincar Morph, morph, um, dois, três Tudo o que quiser ele pode ser Em um instante ele é brilhante O que o Morpho agora quer ser Ei, cuidado Morpho A Telefox pegou a gripe dos pets mágicos Acho melhor você evitar chegar muito perto dela E você não vai ficar doente, papai? Só os pets mágicos podem pegar essa gripe Eu e a Telefox vamos ficar em casa Pra garantir que os outros pets mágicos não peguem a gripe Ah, não pode brincar Não se preocupe A gente também pode se divertir dentro de casa Né, Telefox? Ha! Olha! O que será que aconteceu aqui? Eu acho que Croma também pegou a gripe dos pets mágicos Não chegue perto, Morpho Oi, senhor pintor Oi, Croma Acho que você também pegou a gripe dos pets mágicos, Croma Ah, então é isso A Croma começou a espirrar logo depois que uma bolha estranha estourou bem na frente dela Você deve ficar dentro de casa até melhorar Para que outros pets mágicos não peguem a gripe também A gente também pode se divertir em casa Pensa em todas as pinturas que a gente pode fazer Mila, olha! É uma bolha Vamos descobrir de onde ela veio Pedreiro Lawrence Você precisa levar a Nimi para casa Ela também está com a gripe dos pets Ah, não! Ela deve ter ficado doente por causa dessas bolhas no ar Vem, vamos para casa para você poder melhorar a Nimi Mais bolhas! Vamos descobrir de onde essas bolhas estão vindo Olha, Morpho! É a Buba! Buba bolhas! Buba bolhas! Buba! Você está gripada, precisa se cuidar e ficar em casa Acho que Buba não quer ir para casa Vamos atrás dele, Morpho! Eu acho que... Morpho não está bem Ah, 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 tchim! Ah, não! Você acha que ainda consegue ir atrás do Buba? Sim! Ah, tchim! Ah, tchim! Quase lá! Ah, tchim! Finalmente chegamos até você Quando você está doente, Buba Você precisa ir para casa Fora de casa, você deixa outros pets mágicos gripados também Inclusive o Morpho Ah, tchim! E a gente pode se divertir muito em casa também Certo, Morpho? É! Uou! Viu só, Buba? Brincar em casa também pode ser muito legal Obrigado pela carona, Mila e Morpho Agora vou levar o gigante da montanha Para dar uma volta pela cidade Tudo bem, papai Aproveitem o passeio Vamos lá, Morpho Morpho em um carro de corrida Toma, coloca isso Com esse disfarce, ninguém vai desconfiar que você é um gigante da montanha Calma, gigante da montanha Tá tudo bem, não precisa ficar com medo Para! Volta aqui! Não na minha cidade O que houve aqui? Foi um homem grande que fez isso Um homem gigante Ele tinha óculos e bigode Hum, será que foi o pai da Mila? Vou descobrir Peraí, por que eu tô sendo preso? Você destruiu minha cidade Eu não sei como você fez isso Mas... Foi você! Papai, o que aconteceu? Mila, Morpho Por favor, procurem o gigante da montanha Ele deve tá morrendo de medo E por favor, me tirem daqui Tá bem Nós vamos resolver o problema Tenho certeza que se a gente seguir essa trilha de destruição Vamos encontrar o gigante da montanha Morpho, Morpho em um carro de corrida A trilha termina aqui Ele deve estar bem próximo da gente Hã? Aí está você, gigante da montanha Você está bem? Ufa Precisamos muito da sua ajuda Papai está preso por causa de toda aquela bagunça que você fez na cidade Você consegue nos ajudar a arrumar toda essa bagunça? Muito bem Vamos lá Monstro! Não, policial Freeze Este é um amigo do papai O gigante da montanha Foi ele quem bagunçou toda a cidade Ele está pedindo desculpas E já colocou tudinho de volta no seu lugar Bom... Tudo bem, então De qualquer maneira, eu não consigo colocar você na cadeia Você é grande demais Sério? Que legal É, parece que você está livre Obrigado, policial Muito obrigado por voltar e arrumar essa bagunça, senhor gigante da montanha Você foi muito corajosa Você foi muito corajoso Olha, Morpho De onde vieram tantos dinossauros? Uau! Sim, Mila e Morpho O que acharam do novo parque dos dinossauros? Por que dos dinossauros? Sim O professor Rashid e eu transportamos esses dinossauros para o nosso tempo Porque todo mundo adora dinossauros De volta ao passado É legal! Mas isso não é perigoso? Imagina! Eles são inofensivos Eles não comem pessoas Ah, que bom! Agora, não posso dizer o mesmo desse tiranossauro? Isso não parece muito seguro Não se preocupe Esta é a jaula mais segura do mundo Só não toque nesta alavanca Ela controla a porta Veja só A alavanca emperrou Salve-se quem puder! Rápido, Morpho Morpho agora em um tiranossauro também De volta ao passado Mila, dois dos dinossauros fugiram para a cidade Se você os trouxer aqui Posso mandá-los de volta ao passado também Tá bem Vamos lá, Morpho Morpho em um helicóptero agora Por favor, pare! Isso não é uma árvore Acho que ele está com fome Nós podemos pegar um lanchinho para ele Agora Morpho em um robô Pegue aquela árvore Pegue aquela árvore Ufa! Só falta mais um Tem alguma coisa acontecendo fora do parque Venha da frente! Ah, não! Ah, ele é forte Mas não é tão forte quanto você, Morpho Morpho agora em uma escavadeira Ei, você aí! Agora pegue ele, Morpho Obrigado, Mila e Morpho Sem vocês, estaríamos em sérios apuros Excelente trabalho Mas o que fazer com o parque? Ficou um pouco monótono sem os dinossauros Hum, é... A gente poderia fazer um piquenique Hum, sim! Um piquenique! Com dinossauros! Ah... Mr. Ação! Primeiro, você vai precisar derrotar O meu super carro Hum, hum... Ah, não! Muá! Ha, 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 ha! Desista, Mr. Ação! Ha! Ha! Ah, não é justo! Eu fico com isso Sua cerejinha ambulante Ah! E se tentarem me seguir Primeiro terão que derrotar meu super carro Não se preocupe Nós vamos pegar ele, Morpho Anime Transforme aquele carro de volta ao normal Oh-oh A gente vai precisar pensar em algo melhor Morpho Morpho agora em um super-herói Você só precisa voar por cima dele, Morpho Não se preocupe Ah! Vamos dar um fora daqui! Se você quer tanto esse boneco, tome! Pegue! Ah não, Mr. Ashão! Não, espere, Morpho! A gente precisa pegar o Professor Malvado! Morpho, tenha cuidado! Anime! Agora é com você! Rápido! Morpho, Mr. Ashão! Seu herói está aqui! Solte-os! Ou enfrente as consequências! Mr. Ashão! Sempre estragando tudo! Mas não hoje! Vamos! Ei! Onde você está indo? Ei! Não é justo! Anime! Rápido! Rápido! Que bom que finalmente tudo voltou ao normal! Oi, Mila e Morpho! Minha casa desapareceu! Sabem o que pode ter acontecido? É, acho que nós sabemos sim! Ei, Mila! Olha só pra mim! Onde você está, papai? Olha pra cima! Ah! Oiê! Isso é muito legal! É! Orpho também quer brincar! O que é? Orpho! Papai Bobinho! Me solta, Orpho! Orpho também sabe! Isso não é legal! Não! Não é! Ah! Eu tenho uma ideia! Vamos apostar uma corrida! O que é? Isso vai ser divertido! Vamos lá! O primeiro que chegar ao topo da montanha vence! Preparar! Apontar! Já! Pane! Uau! Como eles são rápidos! Eles estão correndo para o topo da montanha! Eu tenho um troféu para o vencedor! Vamos lá! Vamos lá! Estamos na frente! Até que você é bem esperto! Hihihi! Muito bom, Morpho! Nunca me senti tão forte! Acho que conheço um atalho! Por ali, Morpho! Uhul! Eles ficaram para trás, Orpho! Morpho! Uhul! Uhul! O quê? Faça alguma coisa, Orpho! Uhul! Essa foi boa! Lá está a montanha! Morpho alcançado! Orpho alcançado também! Eu vou ganhar essa corrida para você, Morpho! Ah, mas não vai mesmo! Então, quem venceu? Eu acho que tivemos um empate! Um empate! Oh-oh! Não se preocupe, Mila! Por sorte, eu sempre carrego dois troféus junto comigo! Você foi genial, Morpho! É! Eu acho que foi divertido! O Morpho desenha tiranossauro! Uhul! Ficou ótimo, Morpho! Mas está faltando a cauda dele! Tiranossauro tem cauda? Ai, eu não tô lembrando como que se desenha um pterodátilo! Já sei! Vamos voltar no tempo para estudar os dinossauros! Êêê! Irmão Tempo! Você pode nos transportar para o tempo da era dos dinossauros? Legal! Gyal! Agora vamos tirar fotos dos dinossauros! Morpho! Morph em um fotógrafossauro! Foto da Mila! Legal! Olha, Morpho! Pterodátilos! Nossa! Eles têm bicos longos e asas grandes! E... hélices de helicóptero? Nossa! Esse dinossauro é bem estranho, não é mesmo? Hã? Oh! Olha, Morpho! É um tiranossauro! Ele é muito alto e tem dentes bem grandes e... Anda de patins? Eu nunca vi um dinossauro fazer isso antes! Isso é bem estranho! Bom, vamos procurar outros dinossauros, Morpho! Olha lá, Morpho! Um argentinossauro! Cal! Grande! Cal! Grande! Sim, Morpho! Eles são muito grandes e têm pescoços muito longos! Olha, Morpho! Ele vai esticar o pescoço pra alcançar aquelas folhas! O quê? O quê? O que ele está fazendo? Ná! Há! 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 Você também viu aquela risada, Morpho? Aham! Tem alguma coisa errada! Vamos seguir aquele argentinossauro! Orpho! Orpho! Era você o tempo todo! O pterodátilo com hélices de helicóptero! Aquele tiranossauro andando de patins! Ah! Não se preocupe! Por sua causa, nós conseguimos tirar fotos incríveis! Quer dar uma olhadinha? Hã? Acho que isso foi um terremoto, Morpho! Ah! Não! Espero que esteja tudo bem! Ah! Mila! Vamos dar uma olhadinha! Onde será que isso vai dar? Vamos tentar explorar! Morpho! Morpho em uma caminhonete gigante agora! Está tudo tão escuro neste lugar! Morpho! Morpho em um farol gigante no teto! Morpho em um farol gigante no teto! Muito bem! Agora vamos explorar! Vamos para a esquerda! Ah! Desculpe! Oi, Mila e Morpho! Vocês... sabem quem fez esse buraco? Não! Mas nós também estamos tentando descobrir! Ótimo! Porque também levaram todas as minhas ferramentas! Nós vamos procurar o responsável! Vamos, Morpho! Mila, alguém fez esse buraco! E roubou a ração mágica! Ah, não! Vamos rápido, Morpho, encontrar quem fez isso! Olha, Morpho! É o tubarão da caverna! Não tenha medo, tubarão da caverna! Não estamos bravos! Você só pegou essas coisas para construir uma casa para sua família! Morpho em um guindaste! Que fofinho! Morpho, vamos ajudá-los a construir uma casa boa! Morpho em um guindaste! Morpho em um guindaste! Morpho em um guindaste! Regte! Precisam de uma mãozinha? Aproveitem a casa nova E da próxima vez É só pedir se precisar da nossa ajuda E agora Acho que temos alguns buracos pra tapar Ah, eu acho que tem alguém que quer nos ajudar Ótimo! Assim terminamos muito mais rápido Beleza! Esse é o último buraco Obrigada pela ajuda E boa sorte com a casa nova Tchau, tchau! O zoológico é muito divertido Mas vou precisar de um descanso Por que vocês não vão jogar bola juntos enquanto isso? Já descansei Vamos continuar Eba! Sim, papai! O que vocês estão fazendo correndo pelo zoológico? Animais, voltem! A cidade não é segura! Qual é o problema, guarda Kenneth? Quatro dos animais fugiram pra cidade Brincando com uma bola Não se preocupe Nós vamos trazer os animais de volta Morpho! Morph em um carro de corrida! Eu não sabia que tinha um desfile hoje Ei, parem vocês! Animais não param! Eles pensam que é um jogo Mas aposto que vão parar se tirarmos a bola deles Corpho! Pega a bola! Quase! Mas o que é isso? Desculpe, Sr. Vanderbuss Me lá em Morpho Por que eu não me surpreendo? Essa é a nossa chance Morpho em um foguete Morpho pegou bola! Muito bom, Morpho! Vocês precisam parar de brincar Animais Vocês não podem brincar em qualquer lugar Mas... Vocês podem brincar em um lugar que tenha segurança Aí são vocês Conseguiram recuperar os animais? É... Eles ainda estão brincando de jogar bola Mas agora estão em um lugar seguro Baixa, 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 baixa Uau! Mas que ótimo! Obrigado, Mila e Morpho! Eu preciso descansar Você nunca consegue acompanhar eu e o Morpho Ah, é verdade Não consigo mais acompanhar essas crianças Bem... Eu sozinho não Mas talvez vários de mim consigam Oi, papai! Ei! Eu já descansei um pouco E agora me sinto muito mais rápido O que vocês acham de a gente apostar uma corridinha até a praça? Tem certeza? Vamos! Morpho! Morpho em um carro de corrida! Ninguém é mais rápido que o Morpho, papai! Tchau, tchau! Ganhamos! Ganharam ou não? Eu já tô aqui faz um tempo O quê? Como você fez isso? Eu me sinto muito mais rápido Por que a gente não tenta de novo? Dessa vez até a árvore mais alta perto da cidade Sim! Mas isso é muito longe Vocês não querem mais competir comigo? Sim, eu quero! Beleza! Vamos nessa! Ele nunca vai ganhar essa corrida Lá está a árvore mais alta Papai? Uau! Já chegaram! Que ótimo! Foram mais rápidos do que eu esperava O que tá acontecendo? Vamos apostar uma corrida até o topo dessa árvore Tchim! Isso tá muito estranho Será que a gente tá sonhando? Morpho não sabe! Vamos apostar uma última corrida de volta pra casa Eu tô ficando cansado Nós precisamos ganhar essa, Morpho Preparar Apontar Já! Morpho! Morpho em um foguete! Nós precisamos ir mais rápido, Morpho! Morpho, queira! Morpho tá cansado Me desculpe, Morpho Você está bem? Tchim! Ora, ora! Mas o que temos aqui? Morpho está cansado demais pra nos pegar, Stein! Devolvo, Morpho! De jeito nenhum! Tchau, tchau! O que pensam que estão fazendo? Oh! O quê? O que está acontecendo? Devolve ele agora! Claro! Nós estávamos só brincando! Obrigada, papai! Mas... Por que tem tantos de você aqui? Eu queria fazer uma pegadinha com vocês E o Dobler me ajudou me multiplicando em cinco cópias idênticas Eu finalmente alcancei vocês Vocês são rápidos demais! Olá, senhor prefeito! Olá, como vai? Eu estou com um problema e talvez você possa me ajudar Oh, o que seria? Bem, esta parte da cidade tem muitas plantas e árvores, certo? Mas o resto da cidade precisa de mais vegetação Talvez algum de seus pets mágicos pudesse ajudar a trazer algumas árvores da floresta para a cidade Hum... Já sei! Com a ajuda da anime, as árvores podem andar sozinhas até a cidade Excelente! Agora é com você, anime! Todas essas árvores precisam ir para a cidade! Uau! Você pode encontrar um bom lugar na cidade! Lá está precisando de mais árvores! Tá parecendo cansada, anime! Tá tudo bem! A anime precisa descansar um pouco Mas depois, faremos muito mais árvores ganharem vida Por que você não vai dar uma olhada em como estão as árvores na cidade? É! Não na minha cidade! Saia daí, senhora árvore! Uau! Ah, não, não! Ah! Assim eu não consigo mais entrar dentro de casa! O quê? Ah! Ah, não! Agora não posso continuar construindo! Ah! De novo, não! Olá, senhor prefeito! Ah! Aí estão vocês! Esta ideia das árvores não está funcionando! Ah, não! Vamos fazer o quê? Vocês podem levar todas as árvores de volta, por favor! Claro! Morfa o morfim em um helicóptero! E diga ao seu pai para parar de mandar mais árvores! Anime! Já pode parar de dar vida às árvores! O que foi, Mila? As árvores estão causando muitos problemas em toda a cidade! Opa! Vamos parar! Não na minha cidade! Obrigado, Mila e Morfo! Hihi! Hihihi! Ah! Obrigada, Mila e Morfo! Agora eu posso entrar dentro de casa! Mas, hein? Onde foram parar as árvores? Eu acho que essa foi a última árvore! Nós levamos todas as árvores de volta, senhor prefeito! Puxa vida! Vamos levá-la também! Não precisa! Essa pode ficar! Que alívio! Morfo, brinca! Morfo, brinca! Morfo, brinca! Ops! Morfo, pega a bolha! Morfo, alcançado! Morfo não quer brincar? Morfo, brinca! Orfão, duplo! Orfãos, brincam de bolha! Bola, jato! Lão, pinte a parede! Orphal brinca sozinho! Orphal, problema! Não eu! Mais outro Orphal! Orphal, duplo! Orphal! Orphal! Orphal, duplo! Orphal, duplo! Nani! Orphal, duplo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus óculos. Morpho canchado. Morpho sempre faz tudo sozinho. Ah, desculpa, Morpho. Ah, eu queria poder fazer tudo o que o Morpho sabe fazer. Assim você poderia descansar. Espera aí, Mila. Espera aí, Mila. Que grande ideia. Esse é o Glitterbug. Ele pode transformar humanos em pets mágicos por um dia inteiro. Uau! Você pode nos transformar em Morphos? Mila, Morpho em um macaco. Agora nós podemos morfar. E você pode descansar o dia todo, Morpho. Vou me morfar em um foguete. Mas, como é que eu faço pra voar? Mas, como é que eu faço pra voar? Você viu isso, Stein? Se nós roubarmos o Glitterbug, podemos ser os bandidos Morpho. Bandidos! Morpho! Morpho! Agora eu posso morfar! Mila, Morpho em um carro de corrida! Isso é muito legal! É, mas não é fácil! Pule! Pule! Como eu faço pra parar? Preciso! Voa mais rápido! Poxa, a gente nunca vai conseguir pegar os bandidos assim! Vamos morfar em robôs, papai! Robote! É pra já! Uau! Papai robô! Robô! Ah! Um robô! Uau! Não precisa! Deixa com a gente! Você tava cansado de fazer tudo sozinho, lembra? Morpho não cansa! Se trabalha junto! Vocês não tem pra onde correr, bandidos! E nem precisamos! Glitterbug, transforme a gente também! Nós não somos Morpho não! Não, mas são pets mágicos! Ah não! Corra! Nós salvamos o Glitterbug! Viva! Agora, brinca juntos! Boa ideia! É hora de decolar! Uou! Olá, senhor sorveteiro! Por favor, dois sorvetes! Claro, Mila! Qual sabor você quer? Bom, eu não sei qual é o melhor sabor! O melhor sabor? Infelizmente, esse eu não tenho! É que o melhor sabor foi inventado pelo meu avô! Ele viajava muito pelo mundo todo em busca de um ingrediente muito especial! Uma flor tão doce, capaz de fazer o sorvete ficar com um sabor melhor do que tudo que você já provou! Nós podemos buscar essa flor pra você! Onde podemos encontrá-la? Esta é a parte difícil! Cada ano que passa, ela nasce em um lugar diferente! Hum! Mas, o meu avô deixou este caderno de anotações! Talvez possa ajudar na sua busca! Eu tô achando que nós vamos ter que viajar, hein, Morpho? Morpho, agora em um helicóptero! Aqui diz que a flor pode estar na floresta, Morpho! E é pra lá que vamos! Muito bem! Vamos usar o seu nariz, Morpho! Morpho em um cão de busca! último lá! Mira! Ótimo! Vamos dar uma olhadinha! Ah, era só o cheiro de frutas, Morbo Ufa! Nós precisamos ter mais cuidado, Morpho Parece que elas estão carregando algum tipo de açúcar Vamos continuar procurando É, eu tô achando que a flor não tá na floresta, Morpho Vamos continuar procurando Hum, eu também sinto o cheiro, Morpho Vamos levar ela agora pro sorveteiro Falta pouco para ficar pronto É, sorvete! Agora está pronto O melhor sabor de todos Uau! Tá muito delicioso, né? Uau! Sorvete! Mais? Me desculpe, Morpho Mas este foi o máximo de sorvete que eu consegui fazer Ah! Mas você pode lamber a colher Nós pegamos vocês de novo Por que vocês não param de fazer coisas erradas, hein? Se ao menos tivéssemos o nosso próprio Morpho Ah! Oh, Einstein! Ei, Orpho! Eu acho que eu tive uma ideia Ah! 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 O macaco É o policial Friis! Sem problema! Orpho Orpho, Morpho em um dinossauro Um... T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Ah, não! Hahaha! Hahaha! Mas eu pensei que você seria um dinossauro um pouco maior! Mas o que que é isso? Ah, não! Hahaha! Hahaha! Poderia ter empilhado os carros um pouco melhor! Morpho! Morphe agora em um helicóptero! Obrigado, Morpho! Os bandidos e o macaco deles colocaram minha câmera na árvore e fugiram! Os bandidos fugiram? Com um macaco? Vamos atrás deles agora mesmo, Morpho! Os bandidos usaram um guindaste pra fazer isso! Então eles tinham um guindaste também? Isso é muito estranho! Obrigado, Morpho! Olha! Os bandidos! E o Morpho tá com eles! Parados aí, bandidos! É Mila e Morpho! Mas nós temos um Orpho! Morphe em algo bem grande! Não falta um lugar pra sentar ou algo assim? Você Morpho tão rápido que a gente quase caiu! Toma cuidado! Não dá pra ir mais rápido! Não dá pra ir mais rápido! Não dá pra ir mais rápido! É! Precisamos de mais espaço, Orpho! Chega! Bandidos não sabem brincar! E é isso que acontece por serem tão malvados o tempo todo, bandidos! Morpho! Morpho em um grande Tiranossauro Rex! Uau, Morpho! Nossa, que rugido alto! Vamos, Morphle! Acorda! Sorvete! Oi, senhor sorveteiro! Você pode tocar sua música do sorvete para o Morphle? É claro! Sorvete! Um pra você! Agora, precisamos encontrar o pet mágico que te fez dormir, Morphle! Será que você pode me emprestar o seu toca-fitas um pouquinho, senhor sorveteiro? Mas é claro! Obrigada! Olha, Morphle! Metade da cidade está dormindo! Aposto que foi o pet mágico! Isso não parece nada seguro! Precisamos parar aquela furadeira, Morphle, agora! Prontinho! Vamos continuar! Está pronto, Maximilien! Não, Max! O que você está fazendo? Socorro! Alguém me ajude! Ah, não! Morphle! Morphle agora em um elefante também! E jogue bastante água no rosto dele! Ufa! Obrigado, Mila e Morphle! Agora vamos continuar procurando! Morphle! Morphle em um avião! Olha lá, Morphle! Morphle! Acorde! Ah! Eu sei o que fazer! Sorvete! Ufa! Morphle! Morphle em uma cama voadora! Ah! Dessa vez, o pet mágico virá até nós! Ele só quer um lugar pra poder dormir! Olha lá, Morphle! Morphle! Morphle em uma cama voadora! Nosso concurso anual de construção! A equipe que construir a torre mais alta ganha este troféu! A construção deve ser segura para que ninguém se machuque! Portanto, a sua torre deve ser estável como uma casa! Ouviu isso, Jorn? O vencedor desse concurso ganha aquele troféu brilhante! Vamos lá, Stein! Nós vamos ganhar com certeza! Em suas marcas! Preparar? Não! Quero dizer... Vão! Morphle! Morphle em um helicóptero agora mesmo! Ah! Uau! A sua torre está tão alta! Hihihi! Obrigada, Sarah! Ah não, Stein! As outras torres estão muito mais altas que a nossa torre! Eu tenho uma ideia! Hihihi! Vem comigo! O professor sempre tem vários tipos de invenções. Tenho certeza que ele deve ter algo tipo... Um raio de crescimento! O que isso faz, Stein? Tenta adivinhar! Tá bem, eu já entendi! Eu quero ser pequeno de novo! Agora, vamos usar isso na nossa torre! Oh! Você é tão esperto, Stein! Beleza, Yod! Distraia todo mundo pra eu poder usar o raio de crescimento! É distrair eles? Ei, pessoal! Olhem pra lá! Ah! Uma distração! Onde? Isto certamente é uma ótima distração! Minha nossa! E não é que deu certo? Hum... Isso não tá me cheirando bem! Bem, acho que está claro quem são os vencedores! Esta é a maior torre que eu já vi na vida! Meus parabéns! Beleza! Ganhamos alguma coisa! Finalmente! Tubos de ensaio rolantes! É o meu raio de crescimento! Trapaceiros! Agora já nos deram o troféu! Já! Nós não vamos devolver! Vai! Vai! Ai, não! Ai, não! Ai, não! É! Quanto mais alto, maior a queda! Aquele dragão pegou a nossa bola! Morpho, rápido! Morpho em um avião e vamos seguir o dragão! Vamos atrás do dragão agora! Ah! Olha, Morpho! Ela acha que a nossa bola é o ovo dela! Mas onde está o ovo verdadeiro dela? Ah! Mila, olha! Pegadas! Se seguirmos as pegadas, talvez a gente encontre o ovo perdido! Vamos lá, Morpho! Ah! Lá está ele! Ah, não! Morpho rápido e um foguete, Morpho! Agora rápido, Morpho e um travesseiro! Viva! Bom trabalho, Morpho! Espera! Aonde foi parar o bebê dragão? Ah, não! A motorista não está prestando atenção! Morpho! Morpho agora em um megafone! Ei, motorista! Cuidado! Morpho! Ufa! Ah, não! Onde ele foi agora? Não, não! Não, 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 não, não! Ah, não! O motor do carro desapareceu! Ah, não! Vamos levá-lo para a oficina para consertar! Oi, mecânico Chaui! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, mas todos esses carros com peças faltando! Quem será que está roubando todas essas coisas? Socorro! Eles levaram meu troféu! São os piratas! Passa esse chapéu para cá! Ah, vamos! Era só um balão de água! Isso não está funcionando! Com todos os motores! Ah, 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 ah! Com todos os motores que pegamos, nosso navio ficou muito forte para ser parado assim! Atire neles, Pirata Phil! Morpho! Morpho não consegue! Oh, não! Aham! Eles têm que parar de dirigir! Morpho! Tire todas as rodas deles! Essa não! Pare com isso! Parados aí, piratas! E agora, vou levar vocês pra prisão! Nossa! Já que eles são tão bons em coisas mecânicas, por que a gente não manda eles consertarem todos os carros? Boa ideia! O carro está consertado. Eu até que gostei disso, Pirata Maurice. Eu não quero ouvir falar em rodas tão cedo! Macacos! Macacos! Oi, guarda Kenneth! O que houve? Os macacos estão perdidos! Eles sempre se metem em confusão e eu estou preocupado com eles! Nós podemos ajudar! É mesmo? Que ótimo! Morpho? Morpho agora em um helicóptero! Certo! E agora, onde estão os macacos? Morpho é um chave! Acho que encontramos o primeiro macaco! Mas onde será que ele está? O Gravy mudou a gravidade do macaco! O Morpho pode pegar eles! O Morpho pode pegar eles! Você sabe dizer para onde os outros macacos foram? É... Você tem certeza que um macaco está no mar? Ah! Macaco! Morpho! Ah não! Um tubarão! Morpho! 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 6 herbíacióos é um tubarão! E paraivamente, a gente ficou zoando... Não se preocupe, macaco Agora só falta encontrar o terceiro macaco Macaco! Oi, Cloud Monster e macaco Olá, eu fiz um novo amigo Isso é legal, mas precisamos levar o macaco e os seus amigos de volta ao zoológico Tá bom Mas você pode brincar com os três no zoológico Sério? Voltamos e trouxemos um amigo Que ótimo! Aí estão vocês!